Música Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui que eu falo de Josimar Carlos Começando mais um Degustando Séries Isso mesmo, semana passada acabamos o lock Falamos, talvez semana que vem a gente volte com o Degustando Talvez não Mas hoje estamos aqui para dar início a uma nova série no Degustando Isso mesmo, uma nova série Vamos falar para vocês aí sobre Monark, Legado dos Monstros Série nova aí da Apple TV Que se trouxe semana passada, na sexta-feira para ser mais exato Os dois primeiros episódios Com o terceiro saindo nessa sexta E depois sucessivamente aí Até provavelmente no começo do ano que vem Eu disse nós estaríamos aqui para falar Porque olha só meus caras Vai começar a série nova aqui Vou trazer um cara que já está um tempinho sem participar conosco Poucos ele vai participando aqui bastante Se eu não estiver errado Ele já participou aqui de todos os episódios De Anéis do Poder The Last of Us E junto com o Léo da segunda temporada de Vox Máquina Que é o nosso querido aí escritor Rafael Vandroy Fala pessoal, belezinha cara? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo com vocês aí Bora lá né? Bora fazer um Degustando Séries aí O primeiro de voltar né? A fazer Degustando Séries Em breve mais alguns virão aí Isso, isso Acho que eu não errei não né? Foi esses que você participou mesmo né? Foi, foi isso mesmo E agora Rafael volta E provavelmente tem um aí Que eu acho que ele vai assistir E talvez ele participe com a gente também Mas isso aí Vamos descobrir né? Vamos descobrir aos poucos Mas por enquanto Rafael e eu Estaremos semanalmente na nossa jornada Conversando sobre Monark E talvez em algumas semanas A gente traga uma terceira pessoa Para conversar com a gente Vai ficando nós dois E batendo papo com vocês Sobre essa série Pra você que chegou aqui Não sei o que é Monark O que é nada Você vai entender ela daqui a pouquinho Depois da vinheta A gente vai explicar Não é uma série que está sendo Extremamente falada Eu acho que mais o nosso meio né? O nosso meio geek nerd Assim que está mais se falando sobre ela Muitas pessoas não sabem nem Que ela já está sendo exibida Não sabem nem do que que ela fala Então a gente vai conversar um pouquinho Sobre isso Mas é claro antes Pedir para nos seguir Seguem nas redes sociais Instagram TikTok Arroba multiverso.dagueek O da geek tudo junto Multiverso.dagueek Nosso site Multiverso.dagueek.com.br Tudo junto Multiverso.dagueek.com.br Tudo junto Em breve coisas novas Até o final do ano A gente vai caminhar Com as coisas que já estão acontecendo Mas a partir de janeiro A gente tem bastante coisa Para acontecer aqui No Multiverso.dagueek E consequentemente Lá no Podiverso da Geek Então a partir de janeiro A gente começa com bastante coisa nova Nosso querido escritor Rafael Divulgue-se Para quem curte Escrita Livros de fantasias Siga lá no Instagram Rafael Vandroi E também na Amazon Eu tenho perfil de autor Na Amazon Rafael Vandroi Só digita lá no site De busca da Amazon Rafael Vandroi E você vai ter acesso Aos meus livros Que eu tenho publicado lá O Oitavo Guardião O Levante das Sombras E a 25ª Hora E trazendo um spoilerzinho Rápido aqui Josmar Se me permite Teremos Terei o lançamento De um novo livro A continuação Do Oitavo Guardião Em breve Eu não vou divulgar O título ainda Mas em breve Eu vou fazer uma live Chamar o Josmar também Para a gente poder Conversar bastante Na live Deu dois spoilers Dois spoilers Lógico Para divulgar um pouco Mais desse livro Divulgar o título E em breve Estarei divulgando A capa também Beleza? Em janeiro Mais novidades aí pessoal É isso então meus caras Vamos conversar aí Sobre Monarque Ficou aí As nossas redes sociais Para vocês nos seguirem Falar um pouquinho Sobre essa série Depois do evento Regostando séries Então é isso O vinheta chegou O vinheta avisou Que vai ter spoiler Mas como é o primeiro episódio No caso aqui Dois primeiros episódios Foram exibidos A gente vai dar Uma passada para vocês Só que é assim Né Rafael? Não tem spoiler Nesses dois primeiros episódios O máximo que tem é Você é aquela pessoa Que gosta de assistir Uma série Sem saber de nada Mas tipo nada Nem sinopse Trailer Nada Tem muita gente Que vai nesse nível Assim de assistir Dessa maneira Aí você vai lá E volta E escuta o nosso programa Depois Agora se você não liga Se você quer entender Um pouquinho mais Sobre a série Dá para você escutar A gente aqui tranquilamente Porque acho que não tem Nenhum spoiler Nada muito grave assim Que a gente fale aqui Sobre esses dois episódios Que vai prejudicar você De assistir Porque não tem Não tem nada muito bombástico Assim que você vai saber Não tem Não tem É mais uma apresentação mesmo Da proposta da série E não tem Os dois episódios Eles funcionam muito junto Por isso que eles foram Exato Exatamente É como se fosse Pense nesses dois episódios Como se fosse um episódio grandão Porque um é exatamente Um cumprimento ao outro Então Porque vai atrapalhar Alguém de assistir Não Pode ficar tranquilo Mas para a gente Meio que situar Quem continua aqui Que quer saber um pouquinho mais Tanto da série Do que a gente achou Desses dois primeiros episódios Vamos situar todo mundo Que está nos escutando Que é Monark Do nada eu cheguei ali Vi uma foto Aí eu vi essas imagens aqui Godzilla Caraca A série do Godzilla E as pessoas não se situaram Quem assistiu aí Os filmes recentes De Godzilla De King Kong O nome Monark Já fica muito marcado Para você Você já vai entender Muito mais Sobre o que é essa série Mesmo assim Assistir Se você já tiver Visto os outros filmes Se você não viu Nenhum dos filmes Você consegue assistir Essa série Tipo tranquilamente Depois de live O filme E o Jusimaru Eu acho que sim Eu acho que de boa Eu acho que sim Mas seria bom Assistir o Kong A Ilha da Caveira Primeiro E o Godzilla E depois E depois o Godzilla 1 Eu acho que essa é a ordem Que você tem que assistir Antes de assistir a série Exato Para você poder entender O que está acontecendo Na série Entender tipo É como se passa Onde se passa E tudo mais Se você não assistiu Nada Nada O ideal É o que o Rafael falou Você assistiu Esses dois primeiros E não ver O Godzilla 2 E nem o Godzilla vs Kong Porque Na Rafael O que a gente assiste Aqui nesse episódio Nesses dois no caso A gente entende Que A série Ela se passa Após o Godzilla 1 E antes do 2 Eles estão me contando Nesse meio Exato Por enquanto Nesses dois primeiros episódios A série se passa em 2015 Os eventos de São Francisco Que é do filme do Godzilla O primeiro Se passa em 2014 E escalando Que saiu Exato Tipo Acabou de acontecer Tanto que você vê Na série Que Eles tem vários Sistemas De Contra Como posso dizer assim Contra a presença De monstros Sabe Tipo Por exemplo Tem umas plaquinhas Você assistiu Que eu acho Que isso aí Lembra muito Aquele círculo de fogo Ele tem Fica um pouco Mais nítido Do que se passa Antes do Godzilla Rei dos monstros Porque no Godzilla Rei dos monstros Destrói tudo Tipo Acaba com o mundo inteiro O Godzilla Rei dos monstros É um desastre Acaba tudo Então tipo A série vai acabar Antes disso Eu acho Porque não é possível O Atletismo Não vai morrer Depois disso aí Acaba tudo Exato Eu não sei se a intenção Ela ser uma minissérie Porque não foi falado Se vai ser uma minissérie Ou se vai ser A primeira temporada Mas se ela for Só uma minissérie Basicamente a ideia dela Vai ser contar Esse meio Entre o primeiro Godzilla E o Godzilla 2 O Rei dos monstros Vai ser tipo Pra contar esse pedaço Agora se ela tiver Uma nova temporada Depois né Aí provavelmente Ela já deve Desenvolver outras coisas Não sei Mas por enquanto Eu acho que Primeira temporada Ou minissérie Como você quiser Chamar ela aí Ela serve Pra dar esse meio E pra te falar mais Sobre a Monark Por quê? O primeiro filme de 2014 Tem Monark Mas é muito singelo Sabe? Tipo é muito Muito singelo A Monark Ela pesa No Godzilla Rei dos monstros Tipo com muito mais força Ela parece muito mais Marcante ali Então acho que É meio que tipo De contar Entre aspas Entre aspas não Porque a série Tem muito flashback Então acho que é meio De contar a construção Da Monark Como é que a Monark Conseguiu esconder Durante décadas A existência Desses monstros Porque o que a gente vê Nos flashbacks São isso Como é que ela Juntamente com o governo Conseguiram esconder A quantidade da existência Desses monstros Que o Rafael falou lá Que o exercício Tem as plaquinhas Da anti-Godzilla Ali pra eles É só Godzilla A existência De outros monstros Além do Godzilla Ainda não foi colocada Ela só aparece Depois do evento Do São Francisco E você começa A procurar E catalogar os monstros E também porque Os outros monstros Eles só aparecem Pra gente Vou dizer pra gente Quem assistiu No Godzilla Rei dos monstros Que você começa A ver a existência De outras criaturas Além do Godzilla Então aqui na série Você descobre Que tem outras criaturas Só que através Dos flashbacks Tipo lá em 2015 Pra eles Só tem Godzilla Eles não sabem As pessoas que estão ali Não sabem Da existência De outras criaturas A gente vai Saber ali Porque a gente vê Através desses flashbacks Inclusive por exemplo O início Do primeiro episódio É o ataque Lá na Na Ilha da Caveira Do filme do Kong Tanto que O ator John Goodman Ele volta E reprisa o papel Que ele faz no filme Acho que ele é um historiador Alguma coisa assim Que ele tá no primeiro filme O início do episódio É ele fazendo Uma gravação Então Porque aquele início Aquele início lá Não tem no filme do Kong Tipo ele conversando Com a câmera Aquilo foi gravado depois Você vê que o ator O John Goodman Ele tá um pouquinho Um pouco mais velho Referente ao filme Do Kong Na capa do Batman Já São seis anos Seis anos já De 2017 Saiu Então você consegue Notar essa diferença dele Dessa gravação Mas Algumas cenas Do filme do Kong Aparecem Porque a gente vê O Kong atacando A gente meio que vê Umas imagens do Kong Atacando As árvores se mexeram Mas a gravação Da série é aquilo Então a ideia Da série é essa Eles vão explorar Para você sobre a monarca Sobre essa quantidade De criaturas E como é que o governo Conseguiu esconder isso Durante décadas Uma coisa que você falou Que eu gostei muito Na série A forma como eles Exploraram o flashback Foi muito legal A forma que eles colocaram A forma com que O flashback Complementa O que tá acontecendo Na passagem Na passagem Tempo atual Tipo na época Da série 2015 Sabe Isso é legal Eu achei muito bacana Essa forma Com que eles colocaram É bem interessante Mesmo assim Porque complementa Tudo que tá acontecendo No episódio E os flashbacks Geralmente ali Eles são dos anos 50 52 e 59 Porque esse que a gente Falou da Ilha da Caveira É 75 Você não vê Você passa a Ilha da Caveira 73 Nos primeiros minutos Do primeiro episódio Que é só pra poder Mostrar lá A gravação O personagem lá Acho que é Bill O nome do personagem Do John Goodman Ele derrubando lá Tipo a pasta Caiu na água E depois Décadas depois Ela sendo encontrada Pelos japoneses Que tem os arquivos lá Do que basicamente Vai ser tipo A continuação da Monark Depois com aqueles arquivos Eu acho cara Que a única coisa pra mim Que tá estranha Em relação aos flashbacks Talvez seja um detalhe De chatice minha Eu não sei É o Lichal Ele é coronel né Coronel Lichal Que aqui a gente vê Vivido por duas pessoas O Kurt Russell No ano de 2015 E o White Russell Que é o filho dele Na vida real Fazendo ele Lá antigamente Ele aparece A idade não bate né A idade eu acho que não bate né É isso que eu ia falar Cara É isso Lá em 52 59 Quando ele aparece Ele deve ter o que ali 20 e poucos anos Sei lá 25 26 E depois E depois Rafael A gente vai pra 2015 Você acha que o Kurt Russell Tem tipo 80 e poucos anos Então Esse aí eu achei estranho Também quando eu assisti Foi no segundo episódio Que ele apareceu Ele aparece No final do segundo É Aí eu Eu achei estranho Falei Nossa gente Mas eles nem envelheceram Um pouco o ator Nada E o cara tá andando de boa Não tem dificuldade pra andar Eu fico imaginando Tipo Imagina o personagem Com a idade do John Goodman Ele deve Deveria tá mais ou menos Naquela Apresentação ali Tá ligado Um pouco pior até 56 anos Saca Que são isso Se passaram 56 anos E ele tá com 71 anos Mais ou menos É É o que eu falei Tipo E o Kurt Russell Não é um cara Que eu olho pra ele E eu falo Ele tem 80 Entendeu Se eu não me engano O Kurt Russell Na vida real Deve 60 e poucos anos Eu acho Provavelmente Então Eu acho que Eu não sei Cara Eu achei Essa é uma coisa Que eu pensei também Cara Eu ia comentar isso Mas você comentou antes Cara Tipo assim Ficou meio estranho Né cara Tipo Não dá pra entender Eu não sei Tipo Se isso Tava nos planos dele Mas sei lá Tipo Estão ali em 52 59 Né E dá a entender ali Que Acho que a Monark Ainda não existia Né É de 73 Né A Ilha da Caveira É quem É quem funda A Monark É o Randa Não é Com a moça lá Então O Bill Randa É o John Goodman É ele É verdade É ele Aquele cara Que tá junto Com o Lee Shaw Ele é o John Goodman Mais velho Na Ilha da Caveira É ele que tá lá Entendeu Aí vem uma questão Olha a idade dele Em 73 É isso que eu tô falando É isso que eu falo pra você Não tá certo Que ele é mais Dá pra entender Que ele é mais velho Que o Ele é veterano Da segunda guerra mundial 59 59 59 59 Ali E se ele tivesse 30 anos Ele não tem aparecimento De ser um cara Que tem tipo 36 35 anos Não Ele tem tipo 30 anos Mais ou menos Em 59 A Ilha da Caveira Quando ele aparece ali Como o John Goodman Em 73 Uns 20 e poucos anos depois Tá ligado Não 14 Já tá naquele estado Como é que em 14 anos Ele tá assim Tipo Ele teria que ter 40 e poucos 50 no máximo Entendeu E o outro Tá conservado Em formal E olha o que ele tá Com 90 Acho que pra mim Foi a única falha E a Apple Não tem esse ponto De falha Mas acho que Os próprios roteiristas Na hora que eles foram Montar o cast Eles não Eles não notaram Entendeu Acho que a única falha Em questão de flashback Pra mim É essa parada Eu acho que eles levaram A questão simbólica O pai interpretando o filho E o filho interpretando o pai Eu acho que eles quiseram Colocar essa parte Mais simbólica Entre eles Mas tipo Esse é um ponto Que não me agradou muito No filme Sabe Na série Por causa Não aparenta ter aquela idade Eu olho pro Kurt Russell Realmente Eu dou aqui uns 60, 70 anos Pra ele estourando Agora 81 Chutando baixo O cara não parece Tá certo que ele faz Plática pra cacete A vez de vir aqui Kurt Russell tem 72 anos Mano Então Faz um sentido Faz um sentido Mais ou menos Entre aspas Ele tem 72 É nove anos É Ele tá conservado Então faz sentido Se você olhar Pra um cara De 72 anos Você acha que ele vai Se movimentar Daquele jeito Não Mas beleza Acho que São detalhes Tá ligado Mas é que Eu vendo Pra mim Não sei Não bateu Não bateu Ficou muito estranho Eu achei estranho também Passar a entender Passar a entender isso daí Mas não sei Mas basicamente Esses dois episódios São isso A gente vai conhecer Um pouco Sobre esse flashback De quando a gente vê O Lishaw Junto com o Miranda Que é o personagem Que a gente falou aqui Da ilha da caveira Mais novo A Emiko E os três ali Fazendo a busca dele Basicamente eles estão Procurando Em partes ali De radiações Que aí chega Aquele ponto Que a gente descobre Que é desde Do Godzilla 2014 De que eles fecham A cidade inteira Lá por causa Do negócio de radiação Que na realidade Não era radiação Era o ataque Do Godzilla Que o governo Escondeu E inventou A radiação Só que daí Depois quando tem O ataque de São Francisco Já não tem Já não tem como O governo esconder mais Porque o bicho aparece Mas aquele primeiro ataque Não Que a mãe do Do personagem principal Ela morre E tudo e tal Aquilo é escondido Ele acha que é radiação O pai dele Tem todo o esquema De ficar escondido Tudo e tal Mas não era radiação Era o Godzilla E aqui nos flashbacks Vem a mesma coisa Eles vão Numa cidade Lá É cidade Estado Não lembro agora Que eles vão No local Que também tem Um negócio de radiação Só que daí A própria Emiko Fala que não tem Não tem contagem De radiação ali E eles começam a voltar Isso O menino Fala pra eles Que não tem O menino Fala pra eles Que não tem Nada relacionado Exato A radiação É história De fantasma Só Só pra passar E aí eles vão Procurar os lugares E aí começam a aparecer As primeiras As primeiras criaturas Os primeiros monstros Lá pra ele Um caranguejo Que eles chamam de dragão Que pra mim Era um morcegão gigante Segundo a lenda Que eles contam lá É tipo o dragão Que cospe fogo lá Mas é um morcegão gigante Que aparece lá No navio lá Então É um morcegão novo É um morcegão novo Não, não sei Que bicho que é aquele Realmente É uma criatura nova Acho que tanto esse Quanto o bicho Que aparece Tacando o John Randa O cara Queijo lá Na ilha Ali já é A ilha da caveira Ele é atacando ele Na hora que ele joga Uma coisa Que a gente não Falou pras pessoas Que estão ouvindo a gente É que nenhum personagem Do filme Godzilla Tá na série Tá gente Não, não tem ninguém Tirando É uma história paralela É na realidade Não mesmo Na realidade O único que tá aqui É da ilha da caveira É da ilha da caveira Que é o Randa Que aparece um pouquinho É e depois Ele é mais novo É o mesmo personagem Querendo ou não Mas é ele mais novo Com outro ator Mas são os únicos É verdade São os únicos que aparecem O Godzilla Não teve ninguém É teve o Godzilla O Godzilla apareceu bastante Mas teve ele ali Mas basicamente é isso É isso o flashback Ligando ali a gente Com 2015 Fica um ponto de pergunta aqui Pra gente continuar O nosso bate-papo O que você achou Do ano de 2015 A gente tem a trama Do passado Que eu falei com esses três Que a gente basicamente Vai ver a construção Da Monark E a gente tem a trama De 2015 O que você achou Da trama de 2015 Lá Da menina que descobre Lá Que o pai dela falecido Tem uma outra família Lá no Japão Aí depois Aos poucos Ela vai começar descobrindo Que o pai dela Não morreu da forma Que ela pensou Que o pai dela É outra pessoa Aí eles encontram Com esse lixol Que era da Monark Mas ele fez alguma coisa E ele tá preso Ele tá preso Ali dentro da Monark Aqui no lugar Que é quase Como se fosse Mas ele tá preso Ele tá com a tornozeleira Depois ele corta E tal E fala pra ela Inclusive Tipo Você quer descobrir O que aconteceu De verdade Com seu pai A gente vai descobrir Basicamente O episódio Acaba aí O segundo episódio Mas o que você achou Dessa trama aí De 2015 Eu gostei mais Da trama do passado Do flashback Sincero Também Achei muito mais interessante Essa trama de 2015 Cara Eu acho que ele Tá levando a gente Pro Godzilla Redes Monstros Porque no Godzilla Redes Monstros A gente percebe É uma monarca Um pouco mais Ativa no governo Vamos dizer assim Uma monarca Bunker Espalhado pra todo lugar Que tem agentes Espalhados pra todo lugar Como se fosse Uma divisão Secreta do governo É uma divisão Secreta do governo Mas como se fossem Ao mesmo tempo Independente Que obedecer As próprias sérias Então ela tá começando A mostrar Pra gente O que a gente vê No Godzilla Redes Monstros Ali A meu ver Por exemplo O cara perseguindo Os irmãos lá E a outra menina Por exemplo Eles querem pegar eles E eles vão usar Os meios necessários Pra poder buscar A verdade Buscar os arquivos Enfim Então eu acho Que a gente vai ver Uma monarca Mais cruel Vamos dizer assim A partir do próximo episódio Talvez a gente Possa ver isso E outra coisa Que eu queria assentuar É que o pai do Carinhão Sábado A menina é um safado Tem duas famílias O cara devia ganhar muito Vai conseguir Então Essa história Do passado aí O que eu penso Passado não De 2015 Que é a trama atual Que a gente está acompanhando A série Em 2015 Eu acho que São dez episódios No monarca Então a gente tem Mais oito pela frente É bastante coisa Mais oito episódios pela frente É bastante coisa Eu espero que a trama De 2015 Eles saibam Como conduzir ela Porque Eu não Se não Se não Esse drama Familiar Porque é um drama Familiar Em 2015 Ele tem que ser Muito bem construído E na hora que ele chegar Lá no ápice No final Tem que fazer sentido Junto com a trama Do passado É porque ao meu ver Não sei se você concorda Eu acho que eles deram Mais ênfase Para a trama do passado Nesses dois primeiros episódios Do que para a trama do passado Sim Sim Mas eu acho que Um carinho melhor Dentro da trama do passado Mas você sabe por que Que deram mais ênfase Na trama do passado Porque a trama do passado Ela te dá abertura Para você mostrar os monstros E como é que você chama A atenção Das pessoas Que vai assistir uma série Do Godzilla Colocando o monstro Exato Exato Entendeu A trama de 2015 Ela não tem A gente vê um flashback Lá Porque a menina lá Esqueci o nome da Eu esqueci o nome Da filha dele lá Que é Kate Acho que é Kate É Kate E descobre que O pai dela Tinha uma outra família Ela meio que tem Ela tem crises Tipo Ataque de pânico Acho Relembrando Do incidente É Relembrando do incidente Do Do São Francisco 2014 Ela estava nesse incidente Entende-se que ela era professora Aí Ela perde um ônibus Com as crianças Que cai lá de cima da porta Na ponte Na hora que o Godzilla Estou atacando E tal Então ela tem toda Essa crise ali Dentro E é o único momento Que tem monstro É o Godzilla No flashback Só vou mostrar Falar uma coisa Nesse momento Eu assisti com atenção O Godzilla 1 E nessa ponte Nessa hora Tem vários ônibus escolares Tem muitos ônibus escolares Na ponte Nessa hora Então acho que foi Um ponto que eles Pensaram bem Nessa É um ponto interessante Cara Porque Você Dá espaço Para você Colocar Vários personagens Ali Que estão no meio Do ataque Só que não são os principais O momento Está acontecendo Alguma coisa Que na hora Que você vai ver Está acontecendo Essa trama Mas é isso Que a gente está falando Quando for desenvolvido Lá na frente Vai ter que ser bem feito Vai ter que fazer sentido Sabe De toda essa trama De 2015 Vamos ver como é Que eles vão conduzir Eu espero que conduza Muito bem Igual a gente falou Essa série Ela está se passando Antes do Do Rei dos Monstros O Godzilla De 2014 Se passa em 2014 No caso A Ilha da Caveira Foi lançada depois Em 2017 Só que ela já se passa Nos anos 70 O Rei dos Monstros É de 2019 Se eu não me engano Acho que ele passa Em 2019 Eu não me recordo agora Se passa em 2019 Então nesse passo Em 2019 E depois a gente tem O caos geral Que é o Godzilla vs Kong 2021 Que é quando O bagulho já está Todo Toda merda Feita E aí vem esse filme E ano que vem A gente tem o segundo filme Dos dois Godzilla vs Kong E o novo império Que vai Aparecer mais coisa Então A gente precisa entender Como é que eles vão ligar Essa série Com O segundo filme Do Godzilla É aquilo que a gente Sempre fala Aqui no Degustando Em várias coisas Que querem contar Sobre algo De um material Já existente E você conta Com uma coisa Que não foi explorada Tem que saber É a mesma coisa Do Anéis do Poder Tem que saber linkar Você tem que saber Linkar com aquilo Porque Como é que Essas personagens Que nunca apareceram lá Como é que Essa história Nunca foi mencionada Lá na frente Exatamente Se você está contando A história Do pessoal Que criou A Monarque Como é que Essa turma Nunca foi citada Nos outros filmes Sabe Tipo Cadê ele Nos outros filmes Tudo bem Que nos outros filmes Ele já está com 100 anos Então Não dá já Já não dá Para o Cartier Vai aparecer com 100 anos Vai estar na capa do Blatt Aí já Ele já apareceu Com 80 Sabe quem que eu acho Que pode aparecer O personagem Do Tom Hiddleston É Daí ele dá caveira Ele poderia parecer Mais velho Com outro ator Fazendo ele Agora sim Mas não É Isso que eu ia falar Só falta esforçarem Colocarem ele Para fazer um personagem Aí pronto Aí não dá Aí não dá Mas eu acho Eu acho Que A Brie Larson também A personagem Da Brie Larson também Exatamente Eu acho que eles A chance é grande De aparecer em algum episódio Aí Eu colocaria Se fosse Por isso Porque Ainda mais Que eu acho Que eles devem conhecer O Lichol Sim Ainda mais Porque no final Do Godzilla No final Da Ilha da Caveira É que linka Ao Esqueci o nome Do Do grande Nemesis É o King Ghidorah Que é o dragão De três cabeças Que aparece No Godzilla vs Kong Eles Vê o desenho A pintura Na parede Do bicho Sim E depois Whatever Cagou para os dois Entendeu Eles ficaram mais velhos Mas Whatever Para os dois Não tem menções A nada E se Kurt Russell Sobreviveu aí Com cem anos de idade Os dois Dariam também Porque eles são Dos anos 70 Eu acho que ele morre Na série Eu acho que ele vai acabar morrendo Olha pessoal Vocês estão ouvindo aí A gente O que vocês acham Você acha que ele vai morrer Ou não Eu acho que vai morrer Vamos ver no final da série Se a gente está certo ou não É tem que entender Senão o bicho é imortal No que ele foi importante É Senão vai aparecer com 100 anos A gente tem que entender O que ele foi Ele é importante O que ele é importante Para a criação O que ele fez Para ele estar preso Exatamente Entendeu E agora ele basicamente Vai fugir Aquele pessoal todo Que está ali Já está sendo procurado Pela Monarque Tem a hacker lá Que conseguiu acessar Os documentos O que ela vai ser importante Também tem os dois filhos Que são as duas famílias Tem eles Que esses vão ser os protagonistas A história foca ali no passado Igual a gente falou Para a gente Foi mais interessante O passado É do lixol E da construção Da Monarque Mas os protagonistas Da série É esse pessoal aí É os três Mais o Kurt Russell Que vai ajudar eles a fugirem Nem tanto o Kurt Russell Mais os três né Os dois irmãos lá E a hacker Os protagonistas mesmo Da série Vão ser esses três aí Tem várias coisas Que eles podem explorar né Vamos ver como é Que eles vão dar Andamento na série Exato Vamos ver como é Que é o próximo Igual a gente falou aqui São dez episódios Tem mais oito Está em uma média ali De quarenta e poucos Cinquenta minutos Dá para acontecer muita coisa Dá para explorar Muita coisa Sabe Muita coisa A gente está falando De um De um espaço De quatro anos É No caso Quatro anos Porque eles estão se passando Em 2015 né Mas de um filme Para o outro São cinco anos Mas dentro ali Tem um espaço De quatro anos Entre o primeiro Segundo Godzira Para eles aproveitarem Isso daí Mais os flashbacks Lá da ilha da caveira Da construção Da Monarque E mais um monte de coisa Entendeu Dá para explorar muito Assim É só o ponto De você entender Aonde você quer chegar Porque você já tem Os filmes Você já tem O confronto dos titãs Você já tem Uma par de monstros Que já apareceu Entendeu Então não sei Vamos ver como é Que eles vão Lidar e saber Guiar a história O que eu acho Que não é interessante É Eles Focarem muito Na ideia Aqui dos monstros A gente quer ver Os monstros É óbvio Que eu quero ver Os monstros Entendeu Eu vou assistir Uma série dessas Para não ver Os monstros Mas tem que saber Lidar também Ali com as histórias Sabe Tem que saber Linkar E contar O desenvolvimento Dos personagens Todos esses pontos E na hora que for Tem para aparecer O bicho Aparecer mesmo Assim Tipo Eu quero ver Mais do Godzilla Só que Como é que Godzilla Vai aparecer aqui Se depois ele só Volta lá No segundo filme Saca A gente sabe Que Kong Não tem como Aparecer aqui Porque o Kong Ele só Ele só é Meio que acordado Lá no Godzilla Versus Kong O Kong Só apareceu No flashback Mas Eu acho Que nem Godzilla Deve aparecer Vai ficar só Nos outros Bichos mesmo Na verdade Eu acho Que o Godzilla Deve aparecer Mais pro final Da série É porque Depois do Primeiro filme Ele só reaparece No segundo Parece que No segundo Dá É você entender Que ele estava Alguns anos Desaparecido Ele meio que volta No segundo filme Ele estava Adormecido Uma parada Assim Ele volta No segundo filme Ele estava se recuperando Pelo que eu entendi Começa a aparecer Os bichos Tudo lá Os outros As outras criaturas O anime Aparece ali No segundo Então vamos entender Como é que eles vão Fazer esse processo Eu acho que ele deve Aparecer sim Porque você está vendendo Uma série do Godzilla Você não vai botar ele Só no primeiro episódio Mas eu acho que ele pode Aparecer em flashbacks Entendeu? Em algum momento Tanto do filme De 2014 mesmo Quanto no passado A gente sabe Que ele estava ativa Desde aquela época Só que nunca foi Ninguém nunca viu O Godzilla Só depois do ataque De São Francisco Que o bicho já começa Mas não sei Vamos ver né Vamos ver como é Que eles vão guiar Eu sei que toda semana Estaremos aqui Para falar Com certeza Pode contar comigo Que certeza De eu estar vendo A série Eu gostei bastante Gostei muito Do carinho Que eles estão fazendo A série Vamos ver Como é que ele vai desenrolar Espero que não decaia Espero que eles saibam O que eles estão fazendo E não comece a Diminuir um pouquinho A história Para querer focar Só em aparecer monstro Foca nos monstros Também Mas desenvolve a história Que ela faça sentido Na hora que as coisas Se encarem Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.